Olá, boa noite. Está começando o Consumidor em Pauta, programa de utilidade pública da TVE, que vai ao ar diariamente das 6h30 até 7h, logo depois do Radar. A utilidade pública é porque esse programa esclarece as dúvidas, responde perguntas dos nossos telespectadores sobre direito do consumidor, direito do trabalho, direito de família e direito previdenciário. Qualquer dúvida que você tenha, qualquer esclarecimento que você queira respeito de qualquer um desses assuntos que nós falamos aqui, basta mandar uma pergunta para cá explicando direitinho qual é o problema que a gente vai repassar para os advogados, procuradores, promotores que vêm aqui participar desse programa para esclarecer a dúvida de todos vocês. As perguntas vocês podem mandar para qualquer um desses endereços que estão aí na tela. Podem mandar para o nosso e-mail, que é consumidorempauta.com.br. Podem fazer a pergunta pelo telefone, que é o 3230 1530, e podem também mandar pelo nosso WhatsApp, que é 984516352. Se nada disso for suficiente, pode usar a nossa página no Facebook, que é a página do Consumidor em Pauta. Pergunte lá, que a gente recebe as perguntas. Tá bom, então? Então, como nós temos muitas perguntas hoje, eu já vou de imediato passar a transmiti-las ao professor Cláudio Bonato, que hoje nos dá o prazer de vir aqui responder sobre o direito do consumidor. Boa noite, professor. Boa noite, Machado Filho. Boa noite, telespectador. Tudo bem. Estamos aí para mais uma jornada de responder as perguntas dos nossos telespectadores. É, eles que merecem todo o nosso respeito. Eles é que mandam no nosso programa, que é de utilidade pública, como sempre frisado. Eu tenho muitas perguntas aqui, professor, então nós vamos perder muito tempo. Vamos lá. A primeira pergunta é do Gustavo, que mora aqui em Porto Alegre. Em 2015, aderia a um cartão de crédito, e ele colocou o nome do banco, que nós não vamos dar nem a bandeira, porque a gente é um hábito desse programa. Não sei o último caso, mas a gente tem aqui. Pois ele adquiriu esse cartão de crédito em 2015. Em 2016, começaram a aparecer na fatura dele gastos que ele não fez. E na fatura aparecia simplesmente loja, 143 reais. Reclamei na operadora, no Procon, e no Reclame Aqui. Os valores foram estornados. Mas o cartão foi cancelado. A administradora alegou que, por eu ter procurado o Procon, eu estava insatisfeito com o serviço deles. E como o serviço não é regulado pelo Banco Central, ele quer saber o que ele faz, doutor Borato. Olha, Gustavo, telespectador. Nós temos que ser o principal zelador fiscal dos nossos direitos. Quem regula os serviços financeiros, banco financeiro, no nosso país é o Banco Central. E todas as vezes que nós fomos contratar com um banco, uma financeira, acho que o mínimo que deveríamos fazer é saber se essa empresa está regulamentada, se ela está regulada, se ela pode sofrer sanções do Banco Central. Você mesmo afirma que ela não está autorizada pelo Banco Central. Ora, uma empresa de cartão de crédito não está autorizada pelo Banco Central? Isso já me causa um espanto. Você reclamou do Procon. No Procon, buscando os seus direitos, ela reconheceu que você tinha direitos nessa bandeira e estornou os valores. E agora cancelou o seu cartão. Eu, se fosse você, daria graça a Deus. É verdade. Eu, se fosse você, daria graça a Deus. Contrata outro, tem tantas empresas sérias de cartão de crédito aí. Agora, Gustavo, se você se sentiu constrangido, se essa empresa ali causou um malefício no seu subjetivismo, que só você sabe aferir, não adianta reclamar no Banco Central dela, porque ela não está registrada lá, ela está operando fora da regulação do Banco Central. No Procon, você já reclamou. Entra com uma ação judicial contra eles para buscar o que você acha que tem direito. Agora, meu amigo, procure outro cartão de crédito. Já fizeram, vamos fazer de novo. Nem vão lhe dar o cartão. Ainda bem. Se fosse no meu lugar, se eu estivesse no seu lugar, eu diria que bom que eles não me dão o cartão. Está, Gustavo? O Douglas mora na cidade de São Leopoldo. Contratei uma produtora para fazer imagens da minha formatura no ensino superior, que seria realizada em agosto de 2017. Em maio desse ano, quer dizer, uns quatro meses antes, desisti e formalizei junto à produtora minha desistência. Eles prometeram me devolver o dinheiro adiantado até setembro. O dinheiro que ele havia adiantado seria devolvido até setembro desse ano. Mas até agora, o Douglas não recebeu absolutamente nada. Ele liga lá para essa empresa e eles informam que já depositaram. Mas não há nenhum registro no extrato da conta bancária do Gustavo, do Douglas. E ele quer saber o que ele deve fazer, doutor. É, Douglas, só medidas judiciais, não é? Você exerceu o seu direito de rescindir o contrato. Agora, eu acho, não conheço o contrato que você assinou, que eles vão, se eles demonstrarem que houve custos na preparação de tudo, eles vão poder cobrar isso. por isso que tem a chamada cláusula penal. Nós assinamos o contrato e daqui a pouco, porque a desistência é um destrato e os dois contratantes têm que assinar. A gente não pode desistir de um contrato, ah, eu não quero mais. Não é assim que a gente age num regime de direito. Então, você deve ter vindo o contrato. Agora, não lhe devolveram nem 90%, que é o que tem que lhe devolver, que 10% é o máximo que pode cobrar de cláusula penal. Então, entro com ação judicial contra eles, Douglas, porque o serviço eles não prestaram. Estão dizendo que depositaram. Quem tem que provar que depositaram são eles. Como é que você vai provar que não recebeu? Isso é uma prova diabólica. Não tem como provar que não recebeu. Eles têm que provar que lhe pagaram. Então, entro no Juizado Especial Cível, lá aí, no Foro de São Leopoldo, Douglas, que é o nosso conhecido Juizado de Pequenas Causas, anterior, você não... Até 20 salários mínimos não precisa de advogado. Entro contra eles aí que tem toda a convicção de que você vai receber de volta o que lhe é cabível. Tá, Douglas? E quem deposita sempre tem um receio do depósito. Tem que ter o comprovante, porque quem paga mal paga duas vezes. Se eles não têm, eles vão ter que pagar de novo para o Douglas. E onde for parar o primeiro dinheiro, só Deus sabe. A Melina mora aqui em Porto Alegre. Ela diz que é servidora pública e está recebendo o salário dela parcelado. Não é só ela, tem muita gente recebendo parceladamente. Alugo um apartamento há menos de um ano. Contrato com a imobiliária. E quero devolvê-lo, pois me desorganizei financeiramente, inclusive pagando juros nos cheques especial. A imobiliária quer que eu pague uma multa para entregar o imóvel. E ela quer saber, professor Bonato, se com um atraso no salário dela, ela não pode ser poupada da multa. Não. Não, não pode ser poupada não, Melina. Por quê? Atraso de salário, essas coisas todas são fatos previsíveis. Previsíveis. Nós já estamos nessa situação aqui no nosso estado, acho que há uns dois, três anos. Agora no município há um ano. Então, são questões previsíveis. Não. Você vai lá e fale com o gerente da imobiliária, tente resolver, porque você fez um contrato com eles, é a mesma coisa que eu agora há pouco respondi para o Douglas, o contrato é lei entre as partes. Você quer entregar o apartamento antes do término do contrato, eles não são obrigados a aceitar, a não ser que você pague a multa contratual, que não pode passar de 10%. 10%. 10%. Então, procure lá o gerente, explique a sua situação. Eu tenho certeza que eles vão encontrar o caminho mais justo. Agora, se não conseguir o intento, né, Melina, o resto é o quê? Procurar o judiciário, que é aquele juizado de conciliação que o nosso Tribunal de Justiça aqui está fazendo de uma maneira brilhante, vai chamar você e a imobiliária e vai o juiz conciliador, então, propor um acordo. Não é? E você não pode também sofrer na sua questão alimentar, etc., etc., por causa de um aluguel que você não consegue pagar, tá? Tenta fazer o acordo com ele, Melina, se não conseguir, entre com a ação judicial, no Juizado Especial Cível. O Otávio mora aqui em Porto Alegre também. Faz seis meses, olha, eu falei seis meses, que o meu carro, um Focus, está na concessionária. Ele põe aqui o nome da concessionária. Por falta de um farol. A concessionária disse que não tenho o que fazer e que eu tenho o que esperar. Se entrar na Justiça, quanto tempo levarei para que a questão seja resolvida? É uma das perguntas dele. E como fica o prejuízo que estou tendo durante todo esse tempo? Que bela pergunta. Agora, Otávio, se nós tivéssemos condições plenas o judiciário tivesse devidamente aparelhado, você, no máximo, em uma semana teria resolução disso. No máximo, em uma semana. Só que o nosso processo, ele, por princípios constitucionais, contraditório, ampla defesa, você alega a parte contra que você alegou tem o direito de contraditar o que você alegou, tem o direito de se defender. E isto demora, o seu processo não é o único no judiciário. Tem inúmeros processos. Os juízes trabalham 24 horas por dia e não dão conta da demanda. Porque, numa época de crise, isso acontece. Agora, Otávio, o direito está todo com você. Por quê? Você não disse que o automóvel está na garantia. Mas, no mínimo, na garantia legal está. Por quê? Porque o vício oculto, e ali está praticamente demonstrando que é um vício oculto, tem 90 dias para reclamar. Ele reclamou, o carro está lá. Há seis meses. Seis meses. Eles têm que resolver em 30 dias. Se não resolver, e o Gustavo passa a ter aqueles direitos previstos no parágrafo 1º do artigo 18, a traca do automóvel por outro, o dinheiro de volta corrigido monetariamente, ou abatimento proporcional do preço. Esses são os direitos que você tem. Então, Otávio, entre com uma ação judicial contra eles. Se eu fosse você, não pegaria esse carro lá. Deixa lá, para demonstrar para o juiz que você está andando de lotação, de ônibus ou de táxi. Agora, vá colocando tudo anotadinho que você está gastando por falta do automóvel e cobre deles da fábrica e do comerciante, que é a concessionária, tá, Otávio? Se for a indenização superior a 20 salários mínimos, você tem que contratar advogado. Se for inferior, não precisa. no Juizado Especial Cível, se for acima de 40 salários mínimos ou necessitar perícia, aí tem que entrar no Juizado Comum, na Justiça Cível, e pode demorar um pouquinho mais. Por quê? Porque a perícia, às vezes, é demorada, tá, Otávio? Mas, olha, 99,9% de chance de você ganhar a indenização plena, inclusive por danos morais, morais, seis meses de incomodação. Isso tem preço, tá, Otávio? Procure o judiciário. Agora, doutor, eu fico preocupado com o seguinte, professor Alonardo, como é que um farol de um carro de linha, top de linha, que é o Focus, lá fora, há seis meses que não tem esse farol? É não gostar de consumidor. É não gostar de consumidor. É não gostar de consumidor. É o telefone, ele manda, bota no avião hoje de noite, e ao meio de manhã, está aqui. E tem que ter peça de reposição por força do artigo 32 do Código de Defesa do Consumidor. É obrigado a ter peça de reposição. Então, todo o direito está contável. Todo o direito está contável. Entra com uma ação judicial, Otávio, procure um advogado aí, bom, nessa área que você vai ganhar. E olha, isso é comum acontecer. E o nosso judiciário aqui, 100% dos casos, manda devolver o dinheiro ou entregar um automóvel novo, conforme o pedido do consumidor. Tá? Faça isso, meu amigo. A próxima pergunta vem da cidade de Gravataí, o nosso telespectador, o Paulo. O cartão que eu tenho do banco vale apenas para saque e vence em 2019. Recebi uma carta do banco, tem o nome do banco aqui, e querem que eu abra uma conta corrente. Inclusive, disseram que sou obrigado a abrir a conta corrente para poder receber meu salário e que meu cartão, que vale até 2019, será cancelado e que não vou poder receber o salário de dezembro. Só rindo? Só rindo. Mas a conta salário é sagrada. Ninguém pode mexer na conta salário, muito menos o banco. Mas que horror! Mas troca de banco, Paulo. Esse banco aí não gosta de consumidor. Mas que horror! Está o nome do banco aí, depois me manda. Mas que horror! Vai lá falar com o gerente. Isso não pode acontecer. Ah, na conta salário não se mexe. Ah, você não vai ter acesso ao seu salário. Mas o que é isso? Deixa isso acontecer e entre com uma ação judicial contra eles, pedindo três vezes o seu salário de dano moral para que seja, o juiz aplique pedagogicamente e não só repressivamente, porque tem que servir de exemplo do que não se deve fazer. Eu duvido que o gerente saiba disso, Paulo. Vá lá com esta carta e mostre para o gerente. Se não resolver, procure um bom advogado e entre com uma ação judicial contra esse banco. Eu duvido que eles tranquem o salário. Deixe trancar o seu salário para ver o que vai acontecer. Mas o que é isso? E eles que se metam do pato a gancho que vai acontecer com ele. Mas que horror! Depois dizem que não gostam que eu digo que horror. Mas não é um horror. Que horror, hein? Que horror! A dona Vanusa, ela mora na cidade de Cachoeirinha. Ela conta aqui que o pai dela faleceu em 2005 e foi sepultado no Memorial da Colina pelo cemitério que tem nem Cachoeirinha. Pagamos uma gaveta durante 29 meses. Algumas foram pagas com atraso, pois minha mãe teve problemas financeiros. Ela tentou negociar o pagamento das parcelas em atraso e disseram que era necessário que a mãe dela levasse junto a dona Vanusa e o irmão dela. Só que o irmão da dona Vanusa, filho da senhora essa, da viúva, mora no interior do estado, mora longe, não pode vir a Porto Alegre nem a Cachoeirinha. Mas eles só fazem o acerto se os filhos estiverem juntos. Coisa que eu não entendi, mas tá aqui. Foi na pergunta. É que a catacumba deve passar para os herdeiros. Mas Vanusa, mande, pede, peça para o seu irmão de mandar uma procuração para você ou para a sua mãe pelo correio. Passa uma procuração, reconhece firma lá no interior onde ele está, manda para você. Você é ele. Chega lá com a procuração, meu irmão está aqui. Não tem o que fazer. Onde está o seu irmão? Está aqui a procuração. Eu sou ele. Entendeu? Ela pergunta também o seguinte, ela segue dizendo o seguinte, agora ligaram informando que a gaveta não é mais nossa e não temos mais direito sobre os restos do meu pai. Ah, bom, isso aí é caso de polícia. E tem um familiar enterrado em uma catacumba menos de 36 meses, eles dizem que não pode abrir. Agora, ela deixou de pagar com 29 meses, o que fizeram com as... Tiraram, venderam a gaveta para outro. Venderam para outro. Aí pode abrir. Aí pode. Quando o familiar precisa, não pode abrir. Não pode. Aí deixou de pagar, abre. Está errado, é o caso de polícia. Está, Vanusa. Procure um advogado e entre no contexto do cemitério. Isso não pode fazer. Isso não pode fazer. Violaram. E violação de espultura é até crime. Não pode fazer isso, tá? Por quê? Porque o seu irmão não veio aqui do interior. Mas o que é isso? É a mano militar e agora a coisa? É a força. Não, não. Está errado. Estava, Vanusa. Procure o gerente desse cemitério para dar um jeito ou então entra com uma ação judicial contra eles. Não pode fazer isso. Vanusa, o que eles fizeram é um horror. É. Que coisa. Mas, olha, não dá para... Fazem cada um. Agora não tem mais direito. A gaveta sumiu. Está aí, cadê os restos mortais dos nossos familiares? Não sabe. Deve estar por aí. Está por aí. Está guardado em algum lugar aí. Mas, com todo o respeito, mas o que é isso? Mas o que faz com o nosso povo? O telespectador que nos escreveu agora, ele é... Ele pede para não ser identificado, mas ele mora na cidade de Canoas. Ele comprou um celular numa loja, a loja de uma operadora, que tem aqui o nome, no dia 20 de outubro. Menos de 10 dias depois, o aparelho pifou. Ele foi até a loja e informaram que não era com eles, e sim com a autorizada. Ele tentou cancelar a compra, mas aí disseram que ele não poderia fazer isso, não pode fazer isso, porque o plano que ele fez é um plano de 12 meses, e que ele só pode cancelar isso depois de passar um ano. Ele quer saber se isso é verdade. Está misturando as duas coisas. Uma que essa fidelidade é para o serviço. É, pois é. O equipamento é outra coisa. O telefone não funciona. Tem que mandar para a assistência técnica, mas o comerciante é solidariamente responsável com o fabricante, tá? A telespectadora anônima. Aí, a loja que lhe vendeu o celular, ele informou errado. Ah, isso é com a assistência técnica. A assistência técnica é o que os juristas chamam de longa-manos, tanto do comerciante quanto do fabricante, porque eles são solidários. Então, está errado. Agora, quanto à fidelidade no serviço de telefonia, aí vai depender do contrato. Se você assinou por 12 meses, você não pode desistir, a não ser que pague a multa. Pague a multa. Está entendendo? Uma coisa é o serviço, outra coisa é o telefone que é produto. Não vamos misturar as coisas, tá? Telespectadora anônima. Quanto ao telefone, eles têm o prazo máximo de 30 dias para arrumar. Se não solucionar o problema, você passa a ter os direitos previstos no 18 para o primeiro do Código de Defesa do Consumidor. Trocar o celular por outro novo, sem o vice, ou o seu dinheiro de volta, ou, se você quiser, o abatimento proporcional do preço, tá? Mas eles têm 30 dias para solucionar. Liga para o fabricante do celular, que este, sim, tem o interesse em manter o consumidor cativo. Você vai resolver esse problema aí, telespectador anônimo, tá? Professor Bonato, vou lhe fazer uma pergunta aqui, a última, eu lhe pediria a menos velocidade do Leandro Damião. Tá. A Cláudia mora aqui em Porto Alegre. Gostaria de saber se as ações contra a companhia de energia em razão da bitributação do ICMS são procedentes. Ouvi dizer que não, pois dizem que o consumidor cativo tem que pagar. Posso saber o que significa consumidor cativo? O consumidor cativo é aquele consumidor lá que a empresa, por prestar um bom serviço, não, torna cativo. E outra coisa, aqui em Porto Alegre, você não tem como. Vai pegar a energia elétrica de quem? Você só tem essa, fornecedor de energia elétrica. É obrigatoriamente cativo. Cativo, obrigado aqui, tá? Quando há concorrência de mercado, você se torna cativo se quiser. Agora, aqui é obrigatório ser cativo. Agora, bitributação, eu não estou entendendo. O que eles fazem, Cláudio, e até hoje eu não concordei, é colocar o valor do ICMS, que aqui no Rio Grande do Sul parece que é 30% da energia elétrica, no gasto da conta. E aí, depois incide o 30% sobre os 30%, que dá mais 9%. Agora, já questionaram e não levaram. Eu não sei por quê. Questione de novo, que daqui a pouco você pega um juízo. Não pode abrir tributação, dizem que está na Constituição. Eu não consigo ver a Constituição desse jeito. Questione, essa seria, no meu modo de ver, o que você coloca aí, é a bitributação, que seria o ICMS sobre o ICMS. Professor Cláudio, e fico muito agradecido pela presença no programa de hoje. Eu que agradeço, lembrando que nesta quinta e nesta sexta-feira, nós não teremos o programa ao vivo, serão reapresentados os programas com a doutora Solange Guinteiro e com o doutor José Vendramini. Segunda-feira que vem, estará de volta aqui o professor Cláudio Bonato, que vai substituir o professor doutor Santini, eventualmente. Sim, porque eu tenho um compromisso na quarta-feira, e ele virá na quarta. A todos vocês, muito obrigado, professor, muito obrigado pela companhia, a todos vocês, muito obrigado, muito boa noite, bom feriado, bom final de semana e até segunda. Tchau, 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 tchau